E aí, DJ Kamashu, fa me dança brava, porra, 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 porra... Patate noios Tome, toma, 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 toma P Novamai Bate o carro, bate o carro Te dá topa na corda e goza na sua cara Depois bota a porra lá Te dá topa na... E pôs, pra você pôr na cara E pôs, pra você pôr na cara E aí DJ Camacho, pensa brava porra Batati no desce É o brabo da putaria É o brabo da cachorrada É o brabo da putaria Assim, 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 assim É o brabo da putaria É o brabo da cachorrada É o brabo da putaria Assim, 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 assim Tchau, tchau.